Bem-vindas! Boa noite! Estou de volta! Sumi por uma semana, não é? Eu sou a Aline Souza do Flor Que Te Quero e a minha missão aqui é te ajudar a ter a sua fonte de renda, montando arranjos de flores artificiais verdadeiramente bonitos opa, sem ser de costas, para que você tenha renda trabalhando aí da sua casa, fazendo algo realmente prazeroso tá? E estamos de volta toda terça e quinta com as nossas lives, trazendo orientações pra vocês, tirando as dúvidas Olá Mirna! Olá mulheres! Bem-vindas alunas do Flor Que Te Quero! Dei uma sumidinha, estava dando atenção para as minhas alunas estava em viagem também e ó, recadinho pra você, que é aluna que já fez a sua matrícula no nosso treinamento Flor Que Te Quero, você já tem acesso às aulas mulher! Se você ainda não acessa as suas aulas, é só entrar em contato com o nosso suporte, tá? Porque chega tudo através do seu e-mail, ok? E hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho as minhas flores, os segredos, a gente fala tanto em arranjos verdadeiramente bonitos, arranjos, né, bem montados que se parecem naturais, mas e aí? Todo mundo querendo saber a respeito das flores e eu quero te mostrar um pouquinho a respeito das flores que eu utilizo, tá? Porque, pra você entender um pouquinho mais sobre esse universo, né? Tem muita gente que ainda não conhece realmente, acredita que pra montar arranjos lindos, as flores tem que ser perfeitas e aí tá tudo certo e não é assim que funciona, né? Ó, opa! Tô com a garganta um pouquinho seca hoje, já tô bebendo água, viu? Então assim, não bastam só ter as flores, né? Então a gente consegue montar arranjos bacanas, arranjos que vendem, que realmente despertam a atenção das pessoas, se você realmente tiver o conhecimento. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, por isso que a gente sempre fala aqui que é muito importante o conhecimento ter ajuda, né? E tem muita gente aí também, mulheres, que está procurando, estão procurando, né, as matrículas ali, como é que eu faço o curso? Então, sinto muito em dizer, mas as matrículas encerraram, tá? Acabou, é por tempo limitado. Então, em breve, ainda não sei quando, abriremos uma turma nova. Enquanto isso, continuo acompanhando aqui, né? Como eu disse, essa turma, quem entrou agora, vai agarrar com tudo, dia das mães, pra gente poder fazer as nossas compras, começar a fazer os arranjos e temos muito aprendizado pela frente. Tá certinho? Ó, se você tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo aqui e hoje eu queria mostrar, então, aqui pra você um pouquinho das flores que eu trabalho, né? Como eu disse, se você me acompanhou aqui nas aulas gratuitas. Quem aqui participou do evento? Coloca aí, participei, só pra eu saber. Quem aqui é nova? Coloca pra mim, sou nova, sou nova. Eu dei uma sumidinha, né, essa semana, mas agora estou de volta, tá? Toda terça e quinta. Deixa eu ver, ó, quem tá aqui no YouTube? Tem bastante gente aqui. Oi, meninas, eu participei, Marida Conceição, Rosângela, Maria, Elien, Rodrigues, Marlete, tá aqui, a Marlete aluna? Eu conversei com uma Marlete, Ivete, Otaciana, Vera, Jucimara, deixa eu ver quem tá aqui. Carita, participei do gratuito, participei, sou aluna nova, Mariluz, quem é aluna nova? Coloca aí, hashtag FQTQ, agora você pode escrever, hashtag FQTQ. Eu vi algumas lives, eu participei do evento, participei, me conta aí também de onde vocês são, sou aluna nova, ai que legal, gente, é muito, é uma delícia fazer a live aqui e conversar com vocês, tá? Eu, eu fiz duas perguntas, já nem sei mais o que que eu perguntei. Erivanda, participei, sou novata, quem me conheceu agora, né? Então, o evento, tem muita gente procurando aí, o evento gratuito, tá? Boa noite, Marceió, sou aluna nova, Marida Conceição, eu sou nova, a mulherada nova tá aí. Gente, nosso, só pra lembrar a mulherada aí, ó, o nosso treinamento é todo gravado, tá? Então, vocês já podem acessar as aulas lá na nossa plataforma da Eduz, quem as alunas antigas estão na Hotmart, as alunas de agora estão na Eduz, é a mesma coisa, tá, gente? Não se preocupe, é a mesma coisa, vai mudar só pra nós aqui, né? Duas plataformas, mas pra vocês é tudo igual, tudo igualzinho, tá? Mas as alunas novas, a gente colocou tudo na Eduz, tá? Ai, que bacana, show, 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 e aí vocês já podem ir assistindo as aulas, tá? Quem ainda não acessou as aulas, né, dá uma olhadinha no seu e-mail, vocês têm que abrir e-mail, tá, gente? Nossos contatos, né, a mulher empreendedora, ela precisa ter o acesso ao e-mail. Quando vai fazer compras, quando vai enviar algum documento, quando vai fazer uma venda grande aí, tem que tirar uma nota fiscal e tudo mais, mas além de assim, é empreender, não é, gente? E aí, vocês têm que acessar o e-mail de vocês. Tá bom? Deixa o seu joinha aqui pra mim no YouTube, tem 56 pessoas aqui, mais 43 aqui no Instagram. Gente, vocês estão com alguma dúvida? Me pergunta aí, que eu vou começar a mostrar aqui, ó, um monte de coisas pra vocês. E sabe por que que eu, opa, sem derrubar as coisas aqui, deu aí? Deixa eu só mudar minha câmera aqui, ó, pra eu conseguir ver vocês. Estou aprendendo isso? Lembrando que a gente aprende aos pouquinhos, né? Ninguém aprende tudo num dia só, uma coisinha de cada vez, tá? Quem não entrou, às vezes está triste, vai se preparando, mulher. Você não pode ficar parada, tá? Vai acompanhando aqui as aulas gratuitas, vai lá no meu canal do YouTube, tem um monte de vídeos e você já começa o seu aprendizado aí. E assim que a gente for abrir turma nova, não sei quando ainda, né, você já está preparadíssima pra poder entrar e também se tornar uma florista profissional, mão de fada, tá certo? Então, vamos ao nosso assunto de hoje, que é referente aos arranjos bonitos, arranjos lindos. Às vezes eu recebo mensagens, né, das mulheres falando, Annaline, mas como que você consegue fazer os arranjos bonitos com essas flores? Aonde eu encontro essas flores suas? Então, essas flores minhas, elas estão por toda parte. O que acontece é que o arranjo, ele tem técnica de montagem, tá? Então, através da técnica é que você consegue construir o arranjo que vai ficar parecendo natural. E aí eu tô querendo vir aqui, já estou vendendo os arranjos, Luciana. Ai, parabéns, Lu! Parabéns, show! É o que a gente traz, né? Te ensinar a empreender, te ensinar a trabalhar da sua casa, fazendo o arranjo certo, o arranjo que vende. Olha que bacana! Já tá vendendo aí, né? E ó, essa aula, hoje eu vou dar uma aula mesmo, porque é até uma orientação, né, uma amostra que eu passo pras minhas alunas pra vocês conhecerem um pouquinho mais das flores. Por quê? Às vezes a gente apresenta o arranjo, mas na hora que a pessoa vai comprar as flores, a flor não está no arranjo, não é verdade? Já comecei a vender, Simone! Aê, parabéns! Cheguei, vem, minha decoração, sua decoração ficou maravilhosa, mulher! Tá começando a fazer locações pra festa, arrasou, você brilhou! Brilhou, aluna do Flor que Te Quero aí, ó, brilhou, tá? Depois eu vou te passar mais orientações lá. E aí, gente, então, pra você que é aluna, pra você que ainda não é aluna, pra você entender um pouquinho mais, eu queria trazer essas flores. Por quê? O que eu sempre falo aqui, né, às vezes a pessoa quer um fornecedor, quer um acesso, mas chega lá. As flores estão lá assim, ó, desse jeito, tá tudo esfiapado, tá tudo estranho. E aí, Aline, mas eu não encontro essas flores que você usa. Então, mulheres, o que eu quero te dizer é que são exatamente essas flores que você acha que são feias, que estão desfiapadas, que parecem ser de plástico, são as flores que eu uso. Então, por isso que eu falo muito, eu trago, bato muito nessa tecla, né, o que vale aqui é a técnica que você usa pra trabalhar os arranjos, né, não adianta só ter as flores. Existem flores de qualidade? Sim, existem as flores de EVA, né, e aí elas têm uma perfeição melhor. Mas eu até separei aqui hoje pra mostrar pra vocês, as que têm as imperfeições, exatamente pra você entender como que o conhecimento, como que é realmente valioso um trabalho de uma mão de fada. A aluna do Flor Que Te Quero que vai se tornar mão de fada. E pra você chegar a ser mão de fada, a gente vai aprendendo uma coisa de cada vez, tá? Então, olha só. As flores não necessariamente são tão perfeitas. Eu até perguntei no início da aula quem tinha acompanhado o evento gratuito, porque eu mostrei pra vocês alguns segredinhos dos arranjos, os erros que vocês não podem cometer, né? Porque as flores artificiais, elas têm imperfeições, sim. Então, às vezes você acredita, Aline, mas a flor de qualidade é muito cara pra gente trabalhar. O seu foco acaba ficando só aonde? Na flor de silicone, claro, né, gente? A flor de silicone, ela vai ser mais cara, sim. E não necessariamente ser uma flor perfeita é garantia de sucesso no seu arranjo. Você pode ter uma flor perfeita e não conseguir montar um arranjo que vai despertar o interesse das pessoas, né? Então, olha, eu até procurei alguns arranjos aqui, mas eu tô um pouco desfalcada. Eu deixei só dois, eu deixei só as flores pra mostrar pra vocês. Então, olha só. A gente trabalha, sim, com uma flor que, ó, é bonitinha, mas ela tem detalhes de plástico. Eu falo porque às vezes as pessoas questionam. Olha, tem rebarba, elas têm imperfeições? Sim, tá? É por isso que a gente fala mão de fada. Porque quem tem mão de fada, na hora que monta o arranjo isso aqui, desaparece. Mas como assim, num passe de mágica? É porque não chama atenção, né? É porque você sabe montar e coordenar o arranjo tão bem que esses detalhes, né, que é o plástico, que a princípio, se você olhar o galho sozinho, você não leva ele muito em consideração. Às vezes você vai achar ele feio. Mas depois que você põe ele num arranjo, que você sabe organizar tudo, ele vai, sim, ficar parecendo um arranjo natural. Tá? Então, eu quero te mostrar hoje, né, esses segredinhos que, na verdade, são as imperfeições das flores. E é com elas, sim, que você vai poder trabalhar a perfeição. A flor é de plástico? É. Não é de silicone, não. Esse galhinho, por exemplo, que eu tenho aqui, ó. Ele tá bonitinho aí, né? Ele é de plástico. Tá? E, olha, cadê? Deixa eu achar ele aqui. Galhinhas de plástico. Esse, esse. Deixa eu separar aqui pra mostrar pra vocês. Porque é muito importante você ter conhecimento do tipo de flores, né? E como que a gente escolhe as flores que a gente trabalha também, baseado na técnica que você usa pra montar os seus arranjos. Ó, esse galhinho que eu usei aqui nesse arranjo, ele é um galhinho de plástico? Existe ele de cores diferentes, tá? E eu tenho ele aqui, ó, separadinho, sozinho na minha mão. Ele é bonitinho, né? Mas, gente, ele é de plástico. Se você chegar bem de pertinho aqui, ó. E o que que, às vezes, eu deparo com as pessoas? Que ela pega o galho, olha, é plástico. Tá vendo que tem rebarba? Tá vendo? Olha aqui. Isso aqui a gente até tira, né? Ajusta. Mas, olha, eles têm rebarba. Tá vendo? Ó, ó. Isso aqui você consegue até ajustar, né? Mas aí a pessoa fala assim, nossa, mas a flor não é bonita. Como é que eu vou montar um arranjo bonito assim? E aí vê aquele monte de flor, e às vezes pega plástico. Esse aqui, então, gente, ele fora do arranjo, ele é terrível, né? Olha aqui, ele é terrível. Mas você tem que ver isso aqui num arranjo. Eu, porque não tinha os arranjos feitos com essa folha aqui já foram vendidos. É só fazer que vende. Ah, como assim, Aline? Então, como assim, né? São técnicas que a gente utiliza, tá? Então, se você parar pra olhar, né? É de plástico, elas têm essas imperfeições. Olha essa parte de trás aqui, né? Aí, Aline, mas tá soltando. A flor artificial, ela é assim. E você consegue, sim, trabalhar com essas flores, fazendo arranjos verdadeiramente bonitos, né? Eu até mostrei esse outro aqui, ó. Que é com essa chuva de ouro. E essa chuva de ouro, tá? É a mesma chuva de ouro que eu te mostrei aqui sozinha, ó. Então, ela tem as imperfeições, sim. Tá? É por isso que a gente sempre cita muito as técnicas, né? E, às vezes, a gente depara com essas questões. Aline, eu comprei as flores, mas as minhas flores não são bonitas iguais as suas. Aí, eu falo, as suas flores são exatamente iguais as minhas. O que vai faltar agora pra você é ter as mãozinhas de fada pra conseguir construir o arranjo que realmente vai vender e que a pessoa vai bater os olhos e não vai enxergar esses defeitos. Tá? Mirna! Apareceu aí? Saudade? É, eu sumi uma semana. Geralmente, quando a gente fecha uma turma, eu sumo uma semana. Eu não dou conta. Tenho que dar conta dessa mulherada. Eu tava ajudando a mulherada com os acessos. Mulherada que, às vezes, tem dificuldade até pra abrir um e-mail, tá? Tá tudo bem, viu, gente? A minha mãe também não sabe abrir e-mail. E aí, a gente ajuda uma por uma, com bastante calma e paciência. E aí, às vezes, não dá pra eu aparecer aqui na live. É ou não é, mulherada? Quem recebeu ajuda aí pra acessar um e-mail, pra entrar lá no nosso encontro ao vivo, que está gravado, que quem não assistiu pode assistir, alunas, flor que te quero. Me conta aí quem recebeu ajuda aí pra poder acessar. A gente ajuda individualmente, uma a uma, tá? E olha só, então, gente. Olha só essa tulipa. Que linda, maravilhosa. Mas olha a folha dela, né? Então, a folha dela tem os desfiados, tem as imperfeições, tá? Que as flores artificiais têm. A maioria delas, vocês vão encontrar, eu, a Paula, vocês vão encontrar imperfeições nas flores, tá? Olha, essa aqui veio engraçada, ó. Agora que eu tô vendo aqui, essa aqui veio até um negócio amarrando ela aqui, ó. É só tirar, tá? Vixe! E aí, às vezes, a flor, né, chega lá do fornecedor, e aí vem toda amassadinha, igual essa aqui, ó. E a gente, olha só como é que veio amassadinha, tá vendo? Mas a gente tem os recursos pra poder ajustar essa flor aqui. E eu esqueci de pegar o recurso ali, eu acho que eu vou pegar. Vocês aguentam um pouquinho aí? Eu, porque eu cheguei aqui atrasada hoje. Aguenta aí! Dez segundinhos! Conta até dez aí, que eu vou pegar o recurso aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que conserta essa flor amassadinha. Pera aí que eu já volto. Ó, prontinho! Já peguei lá, mas deixa eu terminar de mostrar tudo aqui pra vocês, e aí eu vou te mostrar uma coisa bem interessante aqui. Tá? Já gravei alguns vídeos a respeito disso, mas eu gosto de de vez em quando... Ai, gente, eu não consegui ligar aqui. Meu Deus! A tomada acho que não dá. Não é possível! Pera aí que eu vou buscar o T ali. Aguenta aí mais um pouquinho. Nossa, vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Ai, deu certo! Deu certo! E aí daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Tá? Então, assim, a gente tem as flores. Elas também chegam amassadinhas pra gente, mas é com essas flores aqui que a gente monta esses arranjos que vocês veem aí. E às vezes vê através da tela, através do vídeo, e fala, Aline, não é igual. É exatamente iguais as flores que eu utilizo aqui. Tá? Então, olha só. A gente tem essa tulipa. A tulipa tá linda, né? Mas a folha dela realmente não é uma folha muito legal e tem esses defeitinhos. Tá? E aí você pega aqui uma folhagem também, né? Tá toda fechadinha lá. E você fala assim, Ah, não, que folhagem estranha. Não tá legal, né? Porque aqui tá aparecendo essa parte feia dela. Mas ela é uma folhagem linda, sim. E se você souber trabalhar com ela, você vai conseguir criar arranjos lindos. Até mesmo fazendo combinações, né? Olha aqui, olha aqui que interessante. Eu deixei um vaso aqui pra eu conseguir mostrar, né? Quando a gente, às vezes, consegue fazer uma combinação bonita, a gente consegue criar um arranjo bem bacana. Deixa eu achar as minhas folhas aqui. Tá? E aí tudo isso, claro, né, gente? Com o que eu sempre digo, com conhecimento e com as técnicas certas. Tá? Pra você saber fazer as misturas, misturar as cores, misturar todas as flores. Olha, deixa eu só ajustar essa folha aqui, né? Dar uma acertadinha nela pra folha poder aparecer aqui. E às vezes você faz uma combinação assim até bem descontraída. Olha, consegue criar um arranjo bonitão aqui, né? Olha só, fica super, super diferente, tá? Aqui, nada de arranjo muito elaborado, não. Mas aí, de acordo com a montagem que você faz, escolhendo o vaso, né? Trazendo aquele direcionamento pro seu arranjo, você consegue, com essas flores aqui, que tem as imperfeições, que tem a folha feia. E aí você consegue montar arranjos que são lindíssimos, né? Lembra que eu sempre falo, né? Montar arranjos não é só ter flores bonitas, não é só ter o vaso perfeito, é um conjunto, é um combinado de saber combinar cores, saber combinar flores, saber direcionar o tipo do arranjo que você vai fazer pro tipo do vaso. Aline, nesse vaso que você pegou, eu peguei um vaso alto aqui, né? Daria pra montar um arranjo com essas tulipas e essas flores? Dá, dá. Um vaso, se fosse mais baixinho também, daria pra montar? Daria, tá? Só que aí a gente muda o formato do arranjo. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla do conhecimento, do ter as mãos de fada. Eu tô procurando é outro galho desse aqui, ó. Achei, tá aqui escondido. Tá aqui escondido. Deixa eu só ajustar ele aqui, ó. Então, a gente bate nessa tecla, né? E aqui eu tô querendo te mostrar o porquê da importância de saber todas as técnicas, de participar e conhecer um processo de montagem e de combinação, né? Aqui fica muito perto da tela pra vocês verem. Mas você consegue... Olha só que combinação exótica, né? Folhas de folhagens com flores. Gente, mas isso aqui dá um arranjo maravilhoso, vocês não têm ideia. É porque aqui não tá montado, né? Mas quando você visualizar um arranjo desse aqui montado, você vai falar assim, nossa, que coisa mais linda e como que parece natural. Então, uma simples combinação com essas flores aqui, ó, que são imperfeitas. Imperfeitas, tá? E aí você consegue montar arranjos lindíssimos, arranjos que de fato vendem, que vão chamar a atenção das pessoas, que vão despertar o desejo de compra das suas clientes. Tá? Bom, então seguindo aqui com mais galinhos imperfeitos, né? Pra você ver que as flores... Ai, qual que é o segredo dos arranjos da Aline? Ai, é porque ela usa as flores perfeitas. Não, não usa as flores perfeitas, não. Tô te mostrando aqui, ó. Esse também é bonitinho, mas é de plástico, tá? Galinho de plástico. Olha bem de pertinho. Esse outro aqui também, ó, é um galho de plástico. Ele vem de várias cores. Olha, ele é bem fofinho, tá? Gosto bastante. Eu gosto de misturar ele com rosas. Dá pra fazer misturas com verdinhos também, né? Olha que fica bacana, né? Trazendo outras misturas. Tá? Galho, esse é de plástico. E aí, às vezes, a mulher aqui que me acompanhou no Ao Vivo quer começar o seu negócio, quer começar a empreender. Gente, deixa seu like aí pra mim no YouTube. Quer começar a empreender? E aí, se depara na hora de comprar as flores com essas flores de plástico. Fala assim, não essas que a Aline usa. São essas, sim, que eu utilizo. Eu estou mostrando aqui pra você. Tá bom? Olha aqui. Plásticozinho. Tá dando pra ver, gente? Bem de pertinho aí, ó. Plástico, tá? Essa também é de plástico. Já mostrei pra vocês. Essa aqui também é de plástico, né? É bonitinha. Mas vocês viram que ela tem perfeição? Ó, aqui tá até com defeitinho, né? Bem grotesco até, ó. Aqui no YouTube, ó. Tá até com defeitinho. Essa aqui, ó. Exatamente essa. Utilizada nesse arranjo aqui, ó. Tá bom? Vamos ver mais aqui, ó. Samambaias também. Vocês vão encontrar samambaias de todos os tipos. Essa aqui que eu peguei é até mais bonitinha. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. Acabou. Eu tinha uma outra aqui e acabou, né? Que o tom da folha era mais verdinha. Essa aqui tá até bem natural. Essa aqui já tá mais bonitinha. Tá? Mas olha aqui. É um galinho bem pequenininho, né? E às vezes a pessoa pega e fala assim, e agora? Como combinar? O que fazer com ele? Tá? Então, olha só. Ele tem um tom bem bonito. As folhas também são bonitinhas. Mas ele é um galinho de plástico. Tá certo? Vamos pro próximo aqui, ó. Mais um galinho aqui com folhas e essas sementinhas. Eu gosto bastante também. Ele fica bacana. Olha só. Misturar um copo de leite, fazer um arranjo. Pode ser grande, pode ser pequeno. Você pode cortar as flores também. Fazer um arranjo separadinho, né? Fica bem legal com um copo de leite pra você misturar. Tá? E mesma coisa. Também é um galinho de plástico. Tem as imperfeições deles aqui nos cabinhos. Tá certo? Olha, imperfeição aqui, ó. Uma rebarba. Né? Até tirei aqui. Tá? Olha os galhos. Tudo de plástico, viu, gente? Pra vocês não acharem que as minhas flores são mágicas, não. São as mesmas flores que vocês encontram por aí. Mais um galinho aqui que a gente gosta. Olha que vai ficar legal com o copo de leite também, ó. Não é qualquer arranjo, né? Se você montar de qualquer jeito, vai ficar esquisito. E aí, dependendo do formato que você fizer com o copo de leite, você consegue criar uma combinação bem bacana. Também é de plástico, mulheres. Tá? Esse aqui até eu não tô vendo, assim, basicamente nenhuma imperfeição aparente nele, não. Mas eu quis trazer pra te mostrar que também é de plástico. Existem vários tipos das flores, tá? Flor é de seda. Isso aqui é seda. É o tecido mesmo. Seda. Tá? Você encontra aqui, ó, de EVA, que é esse copo de leite. É um copo de leite importado. Você vai encontrar as flores de silicone. Você vai encontrar as flores de plástico. Essa é de plástico. Esse aqui é plástico. Plástico. Olha aqui os detalhes. É plástico. Tá? Esse aqui, ó, tem um siliconado em cima da folha. Tem a emenda aqui atrás. Aqui tem um tipo um toque real, sabe? Ela é lisinha em cima. Parece que passa uma camada meio plastificada aqui em cima dessa folha, tá? Ó. Esse aqui é meio siliconado, né? É um emborrachado, um plástico também. Mas esse é molinho, né? Parece um siliconezinho. Tá? Então, ó, matinho aqui, ó, de plástico. Esse capimzinho aqui. Plasticão, plasticão. E tem defeitos. Se você olhar bem de pertinho aqui, ó, ele tem uns defeitinhos, né? Só que na montagem da mão de fada, esses defeitinhos desaparecem. Assim como passe de mágica. Tá certo? Vamos ver mais arranjos e já, já vou mostrar pra você que ainda não conhece, né? As alunas já conhecem. Quem já me segue já conhece. Como que a gente resolve essas questões, né? E aí chega essa flor aqui, toda amassadinha. Ai, meu Deus, o que eu faço com ela? Já, já vou te mostrar, tá? As folhas das orquídeas também têm defeitos. Tá vendo? Olha aqui, gente. Elas vêm, às vezes, um estragadinho de baixo. Nada é perfeito nessa vida, né? Só que tá aqui na parte de baixo. Tá? Então, outro detalhe também, às vezes, na folha de orquídea, né? É o aramezinho. Ah, Lini, mas tem arame? Tem arame, gente. As flores têm arame, sim. Mas como que no arranjo não aparece? Não aparece. Se você tiver as técnicas e os conhecimentos pra montar, não vai aparecer. Tá? Outra questão aqui das folhas também. Aline, a minha folha tem defeito, porque ela tem isso aqui no meio. Né? Gente, olha só. É uma flor artificial, né? E aí, pra fazer a montagem da folha artificial, ela tem que ter emenda, não é? Só que no arranjo, isso aqui, não vai ficar aparecendo, né? Como assim? Não aparece. Se você tiver o conhecimento e tiver as técnicas, você vai saber fazer as montagens. E nem pode, né, gente? Olha aqui, fica feio se aparecer esses defeitinhos aqui. Tá bom? Olha, tem as folhas perfeitas também, iguais a essas aqui, que eu já mostrei aqui algumas vezes. Essa, por exemplo, é de silicone. Olha que perfeição das mãos do homem, né? Porque não é da natureza, não foi a natureza que fez, foi o homem quem fez. Essa é de silicone. Então, a gente tem aqui, ó, uma folha de orquídea siliconada. Essa, gente, não tem emenda. Eu sou apaixonada por esse tipo de folha. Claro, né? Fica até mais fácil de trabalhar? Fica. Mas também ela tem um custo um pouquinho mais elevado do que a outra folha que tem as emendas. Aline, a gente consegue fazer o arranjo com as duas? Consegue. O arranjo fica bonito com as duas? Fica bonito com as duas folhas. Tanto a folha aqui é mais perfeitinha, né? Que aí não vai ter as emendas, tá? Que é a de silicone. Ou ainda com essa aqui, tá bom? E essa aqui, a frente dela é muito bonita, né? Ela tem tipo um material encerado aqui na frente. Mas você consegue perfeitamente, tranquilamente, fazer a montagem dos arranjos seus com os dois tipos de folhas, ok? Quem tá aqui no YouTube, tá gostando, tá conhecendo mais, entendendo como que funciona. As de silicone são mais caras? São, são um pouco mais caras, sim. Deixa seu like aí pra mim, ó. 131 pessoas aqui no YouTube. Deixa seu like, like aí pra mim. Pra gente continuar mostrando aqui, tá? É... Às vezes não necessariamente, tá? No caso dessas folhas aqui, elas têm mais ou menos o mesmo preço. Uma é de silicone e a outra não. Não, não são necessariamente todas que são de silicone e são bem mais caras. Às vezes você encontra com preço bacana, tá? Igual é o caso dessas duas nossas aqui. Bom, então eu já te mostrei aqui a de orquídea. Tem os defeitinhos, né? Às vezes ela vem com alguma manchinha. Olha, as beiradinhas, às vezes vem algum... Algum comidinho, alguma coisa, tá gente? Porque não é perfeito, não são 100% perfeitas, né? Lembrando, são artificiais. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a montagem dos arranjos, tá? Esse copo de leite, por exemplo, eu adoro. Ele é maravilhoso. Ele é de EVA. Ai, Aline, então eu vou fazer. Ó, não fica igual, hein? A mulherada que gosta do artesanato aí, que faz, né? Não fica igual, tá? Porque ele é de EVA, ele tem aqui as cores, as pontinhas, né? Ela tem o pistilo aqui dentro também, com esse farelinho, exatamente igual ao copo de leite natural. E tem a folha dele também, essa folha também, tá? Ó, olha como é que chegou isso daqui, amassadinho, né? Tá bem estragadinho, tá? Vamos dar um jeito nisso aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, né? Vou ver se não é um outro defeito. Não, mas acho que dá pra ajustar aqui, tá? Então, olha só, né? Então, a parte de trás já é meio feinha, né? E aqui você tem pedaços de plástico, tá? Mas são exatamente essas flores aqui que a gente consegue formular arranjos maravilhosos. Tá certo? Vamos mais aqui, deixa eu ver. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, eu faço perfeito em EVA. Mas aí a folha não fica desse jeito, né? Porque aí no EVA você não consegue esse acabamento. A flor fica. Mas aí a folha não vai ficar, né? Com essa ideia. Porque aqui já não é de EVA a folha. Essa tá amassada, tá vendo? Ó, essa também tá amassada, tá vendo? Deixa eu pegar outra. Ó, essa aqui é de seda. É de tecido. Tá bom? Essa aqui eu já mostrei, né? Então, elas têm essas emendas nessa parte de trás. Essa aqui é de todas a mais impressionante porque ela fechada, ela é terrível. Ninguém dá nada por ela. Mas é só montar arranjo que bomba de vender aqui pra gente, tá? É só montar arranjo com ela. Deixa eu ver se eu peguei aqui, ó. Só montar um arranjo com ela que ela bomba. Bomba. É um arranjo que a gente vende mais fácil aqui. Monta, vende em 10 minutos. Tá? As rosas também, né, gente? Temos rosas lindas e temos, às vezes, algumas folhas aqui que, se você bater os olhos assim, né, até de longe, você vê que é artificial, né? Mas se você pegar as flores assim, você fala assim, ah, é bonita essa aí, é natural, mas na hora que você olha de lado, aí, ah, buem, 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 né, acaba com o arranjo, tá? Por isso que você realmente precisa saber fazer as combinações e as montagens dos arranjos pra que eles fiquem perfeitos. Outra folha aqui que a pessoa bate o olho e espanta, né? Olha! Espanta! Gente, a gente faz coisas lendíssimas com essas folhas aqui. Porque ela parece, assim, ser um pouco tanto desconjuntada, né? Quando você compra e aí a pessoa bate o olho e fala assim, ah, isso aí é folha de montar arranjo de cemitério, deixa eu te contar uma coisa. Não é não, tá? Você não tem ideia do que a gente faz com essas folhas aqui e elas são maravilhosas pra gente aqui, tá? Inclusive, no meu canal do YouTube tem o passo a passo de um arranjo feito com essa folha aqui, não é? Eu ensino exatamente como fazer. Ó, quem tá aqui no YouTube, deixa o seu like aí pra mim. Deixa o seu joinha. Ensino! Mesma coisa, né, gente? Tem as imperfeições, a folha tem as emendas. É de plástico. Olha aqui as rebarbas, ó. Pedaço sobrando. Ai, Aline, a minha folha vem cheia de pedaço. A sua não tem, a minha tem. Aqui, ó. Rebarba aqui, pedaço de plástico. Tá? Tô até tirando aqui, ó. Olha, né? Mas, com isso aqui, você consegue montar arranjos lindos, tá? Tem uma cor lindíssima, né? E agora já, acabando o verão aí, já começam os arranjos aí com essa pegadinha mais sequinha. Deixa eu ver mais o que que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Ah, o lírio. Que todo mundo bate os olhos quando tá lá no arranjo e fala assim, nossa, que coisa mais linda. Mas aí, se você olhar aqui atrás, né? Esse aqui é o branco. Se eu tivesse pegado o cor-de-rosa, você ia ver mais defeito ainda. Mas, tá vendo? Olha só. Solta. É de plástico isso aqui. Aí, tá soltando. E aí, você tem que arrumar. Tem essas emendas feias aqui, tá? Mas tem, gente. A flor artificial, ela tem essas imperfeições, tá? Ai, Aline, mas isso aqui, ó. Esse aqui é de plástico, mas tem até de isopor. Esse aqui é de plástico, tá? O botão aqui. E aí, você vai encontrar de vários tipos. A flor tá muito linda. Ela é toque real. Se você passar a mão aqui, ó. A sensação é aquele mesmo veludinho da planta natural, né? Que ela é lisinha. Olha, você passa a mão aqui, ó. É gostoso, tá? A folha dela também tem esse toque real encerado, ok? Tá? Pois é. Muita gente não. Muita gente não. Não conhecia. E acha que eu monto os arranjos só com as flores caras de silicone. Não é não, mulherada. Não é não. Pra você ver, né? Que a gente realmente sabe mesmo. Tá? Floricultura. Ai, eu queria ter entrado no curso. Ai, meu Deus. Agora não tem jeito mais. Inscrições encerradas. Mas vai se preparando. Quando tiver uma nova turma, a gente vai avisar aqui pra vocês. Tá? Trabalho com esse liro e gosto de trabalhar com ele. É, eu também. A gente adora aqui, ó. Dá uns arranjos lindos, né? No Réveillon eu também gravei um vídeo mostrando um arranjo, né? Pra Réveillon. Feito com esse liro aqui. Lá em casa eu fiz com ele. O mesmo arranjo que eu mostrei na live. Eu falei, ah, eu vou aproveitar e vou fazer com ele. Né? Gente, ó. Uma outra florzinha aqui também que você vai até achar, falar que é feio, né? Olha essa aqui. Daquelas baratinhas, né? A gente tem aqui uma florzinha que é bem bonitinha. Mas olha essa folha aqui, ó. Aff, Maria. E aí, Aline? Dá pra fazer arranjos que vendem? Arranjos que se parecem naturais com esse galinho? Dá. Dá. Hoje eu não tenho o arranjo pronto aqui, tá? Mas em breve eu vou mostrar pra vocês. E aí eu trago de novo esse galinho e o arranjo aqui pra mostrar que é possível você montar um arranjo lindo. Olha só. A hora que junta aqui fica bonitinho, né? Então dá pra montar arranjo com ela assim. Tá? Dá pra você montar um arranjo lindo e que vai ficar parecendo natural. Com essa florzinha aqui que tem um preço mais econômico. Custo-benefício. É que ela é bonitinha, mas ela tem essa folha feia. Ah, e não dá pra montar de qualquer jeito, né? Porque se ficar uma montagem assim, ó, aí todo mundo vai ver que é artificial, né? Você não vai conseguir fazer uma montagem desse jeito aqui com esse galho. Não, não vai. Aí você tem que direcionar pra outros tipos de montagem, tá? Chuva de ouro amarelo. Eu adoro a chuva de ouro amarelo. Acho lindo. E essa aqui tá com um tom, gente, maravilhoso. Tá? Mas também tem mais as imperfeições, né? Então ela tem aqui, ó, às vezes algum desfiadinho aqui na linha, tá? A folha dela é horrível. Tá arrumadinho, né? Mas não é uma folha legal não, tá? Se você colocar assim no arranjo vai ficar parecendo artificial. E ainda tem com defeito, ó. Aqui. Olha só. Essa aqui, ó, toda cheia dos defeitos, ó. Vou mostrar de trás, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela tá... O tecido tá estragado. Tá vendo, ó? Então elas vêm desse jeito. Tá certo? Algumas vêm sim. Ok? Gente, e olha só, né? Já até gravei um vídeo. E aí, Aline, às vezes a flor tá amassadinha, tá feia. O que a gente pode fazer pra poder melhorar essa situação? Tem jeito? Eu achei essa flor linda, comprei. E na hora que eu comprei ela chegou, olha só. Toda destrambelhada. Então tem um jeito bem legal, preste atenção, pra você que não conhece, tem um jeito legal sim de você ajustar essas flores aqui, tá? Que é usando o soprador térmico. Então ele parece um secador de cabelo. Ele vai trazer aqui pra você um vento quente. E é como se você estivesse passando roupa. Então você consegue desamassar as flores que vêm amarrotadas. Detalhe, tem que ser flor de tecido, né? Não vai fazer isso aqui num silicone, não vai fazer isso aqui num plástico. Se não, derrete, tá? E eu vou até fazer aqui, ó. Ele regula a temperatura, tá? Deixa eu ver se eu consigo desamassar ela aqui, ó. Deixa eu ver se tá esquentando. Deixa eu ver se eu consigo desamassar ele aqui, pra mostrar pra vocês, ó. No ao vivo, tá? Aí tem que saber trabalhar com ele, né? Senão você acaba estragando a flor, tá? Então você desamassa, tira aquelas imperfeições, né? Aí a flor fica mais abertinha. Tá bom? Vamos ver se não vai demorar muito aqui, né? Pra poder ajustar os galhinhos. E aí eu quero mostrar aqui, ó. A diferença que dá. Essas daqui eu já abri, ó. Essas daqui já estão mais abertinhas. Tá? Então, soprador térmico, pra você que trabalha com as flores artificiais aí, ó. E precisa ajustar os seus arranjos. Pra não deixar as flores amassadas, né? Senão vai ficar pior ainda. A flor já não é tão perfeita. E se tiver amassada, olha aqui como ficou abertinha, ó. Olha só. Tá dando pra vocês verem, gente? Olha só. Deixa eu desamassar um buquê. Pera aí. Deixa eu desamassar o buquê todo aqui. Deixa eu entortar ele aqui. E aí eu vou te mostrar ele amassadinho. E ele desamassado. O problema é que eu peguei a flor que demora mais. Olha aqui. Tem que tomar cuidado pra não estragar a flor, tá? Olha só como é que vai. A diferença. É gritante. A diferença é gritante. Quer ver? Ainda faltam umas aqui, ó. Ó. Eu não desamassei tudo não, tá? Mas só pra vocês verem. Olha a diferença desse cacho pra esse aqui, ó. Olha aqui a diferença. Esse cacho tava assim, ó. Tá vendo que ele tá até meio comprido, assim? Amassado, assim, de lado. Esse aqui, ó. E eu não desamassei tudo ainda não, tá? Olha aqui, ó. Aqui. Tá vendo que ainda tem umas amassadinhas aqui, ó. Né? Não desamassei tudo não. Tá? Mas olha só. Ó, como é que fica diferente. E claro, né, gente? Na hora de montar o arranjo, isso vai fazer diferença. Tá? Soprador térmico. Então, é um instrumento, né? De uma florista que trabalha com bastante quantidade de flores, que às vezes recebe as flores amassadinhas. É um instrumento muito útil pra gente aqui. Tá bom? Fica diferente, né? Esse aqui tá mais... Eu não desamassei ele todo não, tá? Fiz rapidinho aqui pra mostrar pra vocês. Mas olha aqui, ó. Aqui você consegue ver a flor definidinha, né? Aqui elas já estão mais amassadinhas. Tá vendo só? Né? E aí, às vezes, você compra o galinho lá que tá feinho, você dá uma garibada nele. Tem que trabalhar, não tem? Claro, somos mãos de fada. E a gente precisa ajustar esses detalhezinhos aí nas nossas flores. Ó, a Wanderlúcia usa bastante. Quero um soprador desse. Faz falta, né? E o legal é que ele regula a temperatura também. Né? É só tomar cuidado. Tem que saber trabalhar. Por quê? Se você esquentar a parte do plástico, você vai estragar as flores. E aí, tem que ter cuidado com esse detalhe na hora de utilizar ele, tá? Então, gente, o soprador térmico, ele tem um vento mais fraquinho. Ele tem uma ponta mais direcionada, né? Então, ele é já próprio pra utilizar no artesanato, tá? Você vê que o vento dele é fraquinho, né? Tá bom? Se não, se não, ao invés de desamarrotar, você vai amarrotar a flor ainda. Vai virar ela ao contrário. Ok? Gente, entenderam, então, que é possível e é capaz, sim, montar arranjos lindos com flores que são de plástico, com as folhas e flores que são imperfeitas. E é por isso que a gente bate nessa mesma tecla. Você tem que ter o conhecimento. Você precisa, antes de buscar um fornecedor, antes de começar a montar os seus arranjos, entender o que é que você vai fazer. O que é que você faz com essa folha? Você tem que saber. Se não, quando você for lá no seu fornecedor, quando você estiver selecionando os seus fornecedores aí, você vai encontrar essa folha e não vai dar mínima pra ela. E aí você vai encontrar esse galhinho aqui, ó, que é de plástico. E vai falar assim, Eca, de plástico. Nem pensar que eu quero esse galho horrível. Gente, essa folha aqui, ó, que coisa terrível. Também não quero isso aqui, não. E aí vai, né, essa folha aqui, tudo amassada, não quero. Nossa, esse aqui, ó, tá com as flores tudo, com as folhas tudo despencada, tudo desfiada, eu também não quero. Nossa, essa folha aqui parece mais uma folha de montar arranjo de cemitério, eu também não quero. Ah, não. Esse galhinho aqui, ó, de chuva de ouro, com essa beirada de plástico, nem pensar ali, não monta arranjo com ele, não. Esse outro aqui, vixe, piorou. Como é que eu vou montar um arranjo de... que parece natural, sendo que esse galho é tão feio. Essas folhas horrorosas também não servem pra mim, não. Ah, esse arranjo aqui, a rosa tá até bonitinha, mas essas folhas aqui, ó, tá muito despencada, também não servem, não. E aí, gente, olha aqui. O que é que você acaba de desperdiçar por falta de não conhecer? Por não saber o que fazer com essas flores, que são imperfeitas, mas que vão te fornecer arranjos assim. Plástico, 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 plástico. Tá bom? Essa aqui, né? Ah, não. O que eu vou fazer com isso? Um pedaço? Parece que foi lá e cortou. O que você vai fazer com isso, né? Te mostrei, né? Te dei até uma ideia aqui. O que é que você vai fazer com isso? Né? Olha, olha que mistura aqui. Né? Pra você montar um arranjo lá, grandão. Olha, aqui vai dar uma mistura muito bacana. Tá? Tem que colocar mais aqui, né? Vai dar uma mistura muito bacana. A gente te mostrei aí. Outra aqui, ó. Plástico também, ó. Essa aqui, ó. Foi utilizada aqui, ó. Olha ela aqui no cantinho. Tá certo? Tá certo? Por isso que a gente fala, você precisa se tornar mão de fada. Pra você conseguir fazer os arranjos que vendem. Pra você conseguir despertar o desejo de compra das pessoas. Montando arranjos que se parecem naturais. E atiçando a mulherada aí. Fazendo a diferença. Tanta gente que tem as flores e não sabe fazer as vontades. Não sabe trabalhar. Ou, às vezes, acha que pra ter um arranjo bonito, é preciso só trabalhar com as flores que são caras. Com as flores que são de silicone. E não é nada disso, né? Você consegue criar, sim, arranjos lindos. Utilizando essas folhas. Que tem as imperfeições. Que tem os defeitinhos. Então, vai depender do direcionamento que você vai dar pro seu arranjo aí. Tá? Esse aqui vai ficar bacana, hein? Esse aqui vai ficar bonitão, hein? Esse aqui. Coloca uns galinhos aqui no meio ainda, ó. E aí eu mostro aqui na live. E fica todo mundo assim. Ai, meu Deus, que arranjo lindo! Amei! Aqui, ó. Com flores imperfeitas. Ok? Gente, só tecido. Não, não são só de tecido. Aqui tem plástico e tecido. Hoje eu trouxe assim, as mais simplesinhas. Pra te mostrar algumas das flores que eu monto os meus arranjos. Tem as de silicone também. Aí as de silicone, você tem aquelas montagens, aquelas flores mais perfeitas, né? Por exemplo, igual a essa folha aqui de silicone. Essa, por exemplo, não tem as emendas. E aí você tem a flor de silicone. Você tem o copo de leite de silicone. Ele é bem mais caro, né? Ah, mas Aline, eu quero montar um arranjo bonito. Dependendo do tipo do arranjo que você for montar, você consegue montar com esse aqui. Tá? O arranjo de silicone, gente, o que vai acontecer com o copo de leite de silicone? Ele não vem em buquê e ele vai te fornecer aquele cabo mais bonito. E aí se você for montar um arranjo aonde ficam aqueles cabos todos aparecendo, aí você tem que usar uma flor melhor, né? Agora, se você for montar um outro arranjo com alguma mistura, você pode usar esse aqui. Você não precisa de usar o de silicone. Tá certo? Né? Porque esse aqui realmente ele tem um cabo com defeitos. Olha aqui, ó. Cheio de emendas, tá vendo? Ele tem as emendas. Né? Mas dá pra montar arranjos. A gente monta tranquilamente com ele. E faz arranjos pra todos os tipos de clientes. Tá bom? Vai ficar lindo. Estou trabalhando. Não tem participado das aulas. Ok, meninas? Viu só as orientações que a gente traz? Só pra tirar, né? Aquela impressão de que às vezes eu chego aqui e te mostro aquele arranjo bonito. E a mulherada fica achando assim, Ah, Aline, mas as flores são caras. Não são. É o trabalho que a gente faz. É o direcionamento. É o conhecimento. É a combinação. Por isso que a gente fala. Gente, é muito importante. Você entender como que faz a combinação. Como misturar folhas. Como misturar tipos de flores. Como misturar, é... Escolher o arranjo certo pra montar nesse tipo de vaso. Qual que é a quantidade? Qual que é o tamanho? Então, é... Montar o arranjo é um combinado desses conhecimentos. Misturar flor, misturar cor, misturar folhas. Entender o que é que o seu cliente quer. Não é? Criar algo que vai combinar na decoração da casa dele. Por isso que a gente já traz os arranjos prontinhos pras alunas. Arranjos que vendem. Por isso que quando eu vou montar aquele kit inicial que as alunas fazem a compra, lá com o meu fornecedor, né? Eu já deixo tudo arrumadinho, tudo selecionado. Porque eu coloco já a combinação certa das flores, das flores, sem que a aluna precise ficar pensando. Principalmente agora no início, né? Que é uma fase de aprendizado. Tá? E aí você vai ficar muito mais fácil. Quando você já tem as combinações, do que que vai ser montado e em qual vaso que é. Então isso facilita demais pra você que tá começando agora. Sem contar que quem é aluna, né? Tem o acesso direto do meu fornecedor e vai poder fazer a compra com ele lá no atacado. Tá certo? E, claro, né gente? Comprar nos lugares certos vai garantir que você fature, que você tenha lucro no seu negócio. Ok? Certinho? Estou trabalhando, não tem participado das aulas. Ó, quem é aluna, né? Tem dois anos de acesso, tá? Você tem dois anos pra poder assistir todo o curso. Ou se for as lives aqui, né? Pode ir lá no meu canal do YouTube e ter um monte de vídeos lá pra você. Compartilha, gente. Mostra pra mais pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem vontade de montar arranjos. Ou que às vezes sonha em empreender, começar o negócio e às vezes não sabe o que fazer. Não é? E olha que legal, né? É uma oportunidade que as mulheres têm de ter um trabalho prazeroso, lucrativo, de poder trabalhar em casa. Eu tenho alunas aqui, ó. A Wanderlúcia tá aqui. Venha-me em decorações. Pegou minha orientação. Seguiu o meu ensinamento, né? De começar a fazer arranjos para locação pra festa. Lembra que eu falei aqui? Quem já me conhece? Quem acompanhou o evento gratuito aí, falei, né? Que é um negócio da China. Um negócio da China é locações de arranjos para festas. Festas têm todos os dias. As decoradoras de festas não sabem montar arranjos. Elas não são floristas. E você pode sim alugar os seus arranjos, né? Aluga, aluga de novo, aluga de novo, de novo, de novo, de novo. Aluga 10, 15, 20, 50 vezes o mesmo arranjo prontinho. Você tem um mínimo de trabalho e tem 50 locações. 60, 70, quantas você quiser. Tá? E flor não estraga. Não é? Porque o arranjo, você pega ele aqui. Leva, coloca lá na festa. E depois devolve. Não é uma coisa que você usa. Você não fica esfregando uma flor. Não é? Então, você coloca lá e traz de volta. Coloca lá e traz de volta. Coloca, gente... Não existe assim, ai, a flor usada. Só se for cortada e botando arranjo. E aí, com o tempo, né? Ai, passou dois anos, a flor sujou. E aí, já tem que lavar. E aí, se você lava, assim como as roupas, ela vai dar um aspecto de envelhecida. É claro, né, gente? É tecido. Vai envelhecer uma hora, né? Nem tudo é eterno nessa vida. Tá? Mas, enquanto ela estiver ali, ó, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta um monte de vezes. Tá certo? Entenderam, gente? Que a Aline também usa essas flores que têm imperfeições, mas que é com elas que você vai criar arranjos que vão ficar com preço bacana, que vão ter um custo-benefício, né? O que é custo-benefício? Já falei sobre isso, né? É quando o olhar desperta, né? E traz mais valor do que o próprio preço que a pessoa paga. Fica parecendo que o arranjo é mais caro do que realmente é. Por conta da beleza. Porque a pessoa compra o arranjo, ela compra o visual, não é? Ela compra a aparência bonita. E aí, na hora que ela vê, nossa, que lindo! Ela já acha que é carão, né? Porque é tão bonito que ela acha que é mais caro. E aí, na hora que ela vê o preço, já que você utilizou, né, essas flores, aí fala assim, nossa, eu quero! Não é? Tá? E aí você consegue montar arranjos, ó. Nem parece, né, que vai dar um arranjo bonito, mas dá. Mas dá. Tá? Pasmem! Mas dá. Tá certo, meninas? Deu pra vocês entenderem, então, como que é o trabalho, a importância do conhecimento, a importância de se ter a técnica, a importância de saber combinar as cores, as flores, os galinhos que são de plástico, e aí no arranjo ali não vai ficar parecendo que é de plástico. Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Lá, cheguei! Eu quero entrar no curso, Aline. Vanilda! Agora tem que aguardar a próxima turma. Vai me acompanhando aí. Né? Próxima turma você entra, que agora realmente as inscrições encerraram. Mas, ó, quem não conseguiu entrar, gente, não pode desistir, tá? Ai, mas então eu não vou começar porque não, não é problema, isso é uma solução. Agora é o momento de você começar a se preparar pra entrar numa próxima turma assim que a gente abrir. Então vai se preparando, continua pesquisando, continua estudando, assiste os meus canais do YouTube, tá? E se prepara, porque quando a gente abre as inscrições, as matrículas, né? As matrículas pro curso é uma semaninha só e aí fecha rapidamente. Tá? Então, se você já sabe que vai ter uma próxima oportunidade, já vai ficando preparada. Se você já sabe que vai ter acompanhamento, se você já sabe que vai ter as correções, né? E era exatamente isso que você estava precisando pra poder começar um negócio do jeito certo sem ter que ficar passando anos tentando descobrir aonde comprar e aí compra um monte de flores e não sabe o que fazer com elas, né? Porque tem as flores e aí não sabe fazer as combinações ou compra tudo errado. E aí fica com um monte de flores lá parada. Aí a flor chega amassada, ai, chegou amassada, vou chorar. Dinheiro jogado fora, vou jogar isso aqui no lixo. Não, gente, não é assim que faz, não. Não é jogar no lixo, não. Tem recurso sim. Tá bom? Então, se você já entendeu tudo isso, agora realmente é se preparar, tá? Não comer, não ficar chorando o leite derramado, né? Porque agora já passou, já perdeu, não perca o próximo trem. Não perca o próximo trem, tá bom? Estejam atentas pra não perder a próxima oportunidade. Tá certo, meninas? Dê uma clareada aí pra vocês. Dê pra vocês entenderem que é possível sim montar arranjos bonitos com essas flores, tá bom? E ó, recadinho pra você que é aluna, que fez a sua matrícula e ainda não acessou as aulas. Na nossa plataforma da Edu, já tá tudo lá disponível e você tem dois anos pra poder assistir, reassistir todas as aulas. Você tem o nosso suporte pra tirar dúvidas, tá? Ai, Aline, eu perdi a aula do Encontro ao Vivo. Não, tá gravadinho lá. Se você entrar lá na Edu, você vai conseguir acompanhar a aula lá. E qualquer dúvida é só encontrar em contato com o suporte. Então, você tem acompanhamento o tempo todo. Porque você tem o suporte pra tirar dúvidas, assistiu a aula, pintou alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente resolve a sua dúvida pra você. Tá? E você pode assistir a aula quando quiser, do seu computador, do seu celular, no horário que você quiser. Ah, Aline, eu quero assistir uma hora da manhã. Pode assistir uma hora da manhã. É só você entrar lá com a sua senha, tá? Que você tem a sua senha, né? De quando você fez a compra do curso. Tá certo? E dentro das aulas, todas as orientações com relação a compras, marcação de preço, tem tudo lá pra você. Mesmo que você não participe dos vídeos ao vivo. Estão todas as aulas lá. Então, é só você assistir as aulas do nosso treinamento Flor Que Te Quero lá na plataforma da Educe. E você consegue acesso a gente pra você poder tirar todas as suas dúvidas. E você que é aluna, pode ficar tranquila que aqui você não perde nadinha. Mesmo que você precise dar uma paradinha, porque tenha que resolver algumas coisas por umas duas semanas, não tem problema. Daqui duas semanas você volta, começa a reassistir, aí, Aline, que eu vou perder o prazo. Você não perde prazo, mulher. Você tem dois anos pra poder assistir. Dois anos é muito tempo. É muito tempo. Então, vocês podem ficar tranquilas. Amei a live. Ai, que bacana. Maria Gorete Duarte. A Maria Gorete, aluna. Que show. Bacana. Deu pra clarear, né? Não é só flores de silicone, não. Tá? Deu pra clarear, né? Deixa eu ver aqui. compras eu só ensino para alunas do treinamento. Somente para alunas do treinamento. Tá? Que é um trabalho que a gente faz, né? O acesso aos nossos fornecedores. E aí, já deixa tudo pronto, né, gente? Você quer facilidade, você tem que investir. Ah, já deu um ano, Vanderlúcia. Que legal. Já tem um ano de curso. Bacana. Gente, então, ó, beijão para vocês. Espero que eu tenha clareado mais aqui para vocês entenderem que tem as imperfeições e que é possível. Sim, basta você ter o conhecimento. Agora você entende que vai precisar, não é? das técnicas para entender como resolver algumas questões, né? Uma que eu te mostrei. Mas nem sempre o soprador térmico vai resolver. Porque não é em todo tipo de flor que você pode passar ele, senão você vai estragar as flores. Principalmente no plástico, né? Aí não tem jeito. Ele vai enrugar todo. O calor, tá bom? Quinta-feira, toda terça e quinta, vocês podem me acompanhar aqui. YouTube e Instagram eu estarei aqui com mais uma live para poder te mostrar um pouquinho mais desse universo dos arranjos artificiais, né? A gente traz às vezes passo a passo aqui também. A gente traz falando sobre vendas, sobre Instagram, como alavancar suas vendas, como vender mais arranjos, né? Alguns direcionamentos, as mentalidades da mulher empreendedora também, né? Porque a gente empreender é superar desafios todos os dias, um. Isso vai trazer um aprendizado gigantesco para vocês poderem crescer cada vez mais. Tá certo? Então te espero de novo, temos um encontro marcado quinta-feira 18 horas e 30 minutos aqui nesses mesmos canais. E eu quero convidar vocês para deixar seus likes aqui no YouTube, para apertar esse coraçãozinho, para compartilhar essa live, enviar para alguém que você conhece, que quem sabe essas flores não podem transformar a vida de mais pessoas por aí, né? E vai lá no meu canal do YouTube, assiste, tem bastante orientação, tem bastante conhecimento lá para vocês. Tá certo, meninas? Beijão com Deus! Espero vocês aqui na quinta-feira. Tá certo? Tchau, tchau! Dúvidas também, tá? Já estou dando tchau aqui, né? Mas vocês podem me mandar aqui nas redes sociais, tá? Pode me mandar no direct, pode colocar aqui no meu canal do YouTube e eu respondo todas vocês, tá bom? Então, é só digitar aí, manda aqui no direct para mim sua dúvida, né? Ou seu comentário ou deixa aqui no canal do YouTube que eu vou responder todas vocês. Me dá um tempinho, né? Não é de imediato, tá bom? Mas é só escrever aí para mim. Beijo, mulheres, até quinta-feira. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!